Irmão gêmeo de Flávio, Fábio foi o único da família que aceitou falar com nossa equipe. Ele recebeu a notícia do desaparecimento pelo WhatsApp e tinha esperanças de encontrar o irmão vivo. Na verdade a gente não queria nem aceitar que tinha acontecido isso com ele. A gente não estava preparado para isso. Então, ao decorrer do tempo a gente foi tomando conhecimento de como foi e depois a gente soube que os bombeiros já tinham dito que onde ele tinha caído não tinha como sobreviver porque era uma correnteza muito forte. Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, estava com um colega de trabalho medindo o nível do rio quando a correnteza levou a canoa em direção à barreira. Eles pularam no rio para tentar chegar até a margem. Flávio não conseguiu. O corpo de Flávio foi encontrado pelos bombeiros dois dias depois do acidente e a cerca de 7 quilômetros de onde ele caiu no rio Meia Ponte. O agente de saneamento estava entre alguns galhos de uma árvore e quase na superfície da água. A família questiona a forma como Flávio estava trabalhando. O próprio pessoal que trabalha com ele afirmou que ele foi apenas fazer uma correção numa régua do rio, que faz a medição do rio, e que eles entraram de roupa mesmo, e que na hora lá perderam o controle do barco, da canoa, na verdade não era nem um barco, era uma canoa. Eles estavam usando o remo, que é uma coisa que acho que era imprescindível para uma empresa dessa ter um barco, um motor. Segundo o irmão, Flávio estava feliz com o emprego na Saneago. Ele passou no concurso há dois anos e era com esse salário que sustentava a mulher e os dois filhos menores. Ele foi ali porque ele estava cumprindo com o dever dele. Agora se tivesse uma pessoa que tivesse ali, uma pessoa que dá segurança de trabalho e tal, que tivesse ali para fazer esse tipo de intervenção, de dizer, ó, tu não pode entrar nessa água sem os teus equipamentos. Porque seria uma coisa que é necessária, né?